Eu vou te oferecer 50 mil dólares e é à vista. Aqui, agora, hoje. Que tal novinho? Eu não sei porquê, mas só de olhar pra essa coisa, eu fico com vontade de puxar o cartucho e assoprar pra tirar a poeira. Milhão de dólares por isso, o que eu acho insano, cara. É, eu me lembro e sei porque ele tá pedindo dinheiro astronômico nisso. É, tá doidinho pra brincar, né? Não, eu não quero brincar com ele. Eu te encontro ali, tá? Eu vou fazer o recibo enquanto ele brinca com a espada, legal. O canal Cine Cultura apresenta Palm Stars, a tragédia comovente de Rick Harrison em Palm Stars. Hoje vamos falar sobre um episódio emocionante e marcante da série Palm Stars, que revelou uma tragédia pessoal na vida de Rick Harrison, o carismático dono da loja de penhores mais famosa da TV. Preparem-se para conhecer os detalhes dessa história comovente e entender como Rick enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos nessa jornada. Poucos programas de reality TV conseguem realmente cativar espectadores ao redor do globo. Desde sua estreia em 2009, o Palm Stars do History Channel tem sido um desses fenômenos. O programa se destaca por sua habilidade em combinar entretenimento de qualidade com um olhar perspicaz sobre a história e a arte da negociação. Rick Harrison, um dos fundadores do programa e da loja de penhores que serve de cenário, tem sido uma presença constante e incansável no local, dedicando a maior parte de sua vida ao crescimento e à expansão do negócio de penhores. Apesar de sua notável dedicação e trabalho árduo, Rick também enfrentou uma série de desafios pessoais e batalhas legais, que são pouco conhecidos pelo público em geral. Vamos explorar a trajetória de Rick Harrison e atualizar a situação atual de sua vida. Richard Calvin Harrison, amplamente conhecido como Rick Harrison, nasceu em 22 de março de 1965, sendo filho de Richard Benjamin Harrison e Joanne Rue Harrison. Ele é o terceiro de quatro filhos, que incluem Cher, Joseph e Chris. A infância de Rick foi marcada por uma perda devastadora. Sua irmã, Cher Joanne Harrison, a primeira filha de Benjamin e Joanne, nasceu com síndrome de Down e faleceu com seis anos. O pai de Rick, um veterano da Marinha dos Estados Unidos, foi transferido para San Diego, Califórnia, em 1967, quando Rick tinha apenas dois anos. Essa mudança foi um momento significativo na vida da família. A saúde de Rick também apresentou desafios desde jovem. Com oito anos, ele começou a sofrer de convulsões epilépticas, o que o forçou a passar longos períodos na cama, onde encontrou consolo e inspiração na leitura. Essa experiência despertou um amor duradouro por livros e pelo conhecimento, moldando sua personalidade e interesses ao longo da vida. Rick Harrison tinha uma paixão particular pela série de livros The Great Brain, escrita por John D. Fitzgerald. Esta série, que segue as travessuras de um jovem artista de golpes chamado Tom D. Fitzgerald, originário de Utah, deixou uma marca duradoura em Harrison e inspirou-o em vários aspectos de sua vida. Além disso, Rick tinha um grande interesse por física e história, especialmente a história da Marinha Real Britânica, abrangendo desde o final do século XVIII até o início do século XIX. Durante sua juventude, Rick frequentou a Taft Middle School em San Diego, mas decidiu abandonar os estudos no décimo ano. Para sustentar-se, ele começou a vender bolsas Gucci falsas por 20 dólares. Em abril de 1981, a família Harrison se mudou para Las Vegas, Nevada, após o colapso do negócio imobiliário de seus pais. Quando tinha 17 anos, Rick enfrentou um novo desafio, quando sua namorada Kim engravidou. Embora jovem, ele decidiu assumir a responsabilidade de ser pai. Infelizmente, o casal sofreu a perda devastadora de seu primeiro filho devido a um aborto espontâneo. Apesar da dor, Rick e Kim conseguiram superar a adversidade e se casaram em 1982. Em 27 de abril de 1983, nasceu seu primeiro filho, Corey, que viria a desempenhar um papel essencial no negócio familiar. Dois anos depois, o casal celebrou a chegada de seu segundo filho, Adam. No entanto, após o nascimento de Adam, Rick e Kim se separaram em 1985. Rick não permaneceu solteiro por muito tempo, e nove meses após o divórcio, começou um relacionamento com Tracy. Eles namoraram por cerca de oito meses antes de se casarem em 1986. assumindo a responsabilidade de cuidar dos filhos Corey e Adam. Rick, com seu interesse em física e história, acabou se revelando um ativo valioso para seu pai e para alavancar sua carreira. Quando seu pai abriu uma loja de segunda mão especializada em ouro e moedas de prata na Las Vegas Boulevard South, em 1981, o conhecimento de Rick sobre história contribuiu significativamente para o sucesso do negócio, pois ele podia fornecer informações detalhadas sobre cada item. Paralelamente, Rick também trabalhou à noite como repossuidor de carros. Após cinco anos, a família se mudou para um local maior na Fremont Street, mas tiveram que mudar novamente dois anos depois devido à perda do aluguel. Na sua autobiografia, Rick revelou que ele e seu pai sempre quiseram transformar a loja em uma casa de penhores. No entanto, eles enfrentaram um obstáculo devido a uma lei de 1955 em Las Vegas, que limitava o número de licenças de penhores com base na população da cidade. A legislação impediu que eles concretizassem o plano por um tempo, mas a visão deles de transformar a loja em uma casa de penhores permaneceu firme. Depois de enfrentar vários desafios legais e com a população de Las Vegas alcançando 250 mil habitantes, Rick e seu pai conseguiram a licença de penhor em 1989. Com a licença em mãos, abriram a Golden Silver Palm Shop em Las Vegas Boulevard South. Há poucos passos da icônica Las Vegas Strip. Inicialmente, a loja se especializou em itens esportivos raros e peças históricas únicas, mas com o tempo, as joias se tornaram os itens mais procurados e vendidos. O negócio prosperou e rapidamente ganhou notoriedade em Las Vegas. Até 2005, a Golden Silver Palm Shop estava emprestando milhões de dólares por ano, gerando uma significativa receita de juros. No ano seguinte, a loja se destacou ainda mais por possuir itens esportivos raros com histórias fascinantes, como um anel do Super Bowl de 2001 que pertencera ao jogador Brock Williams. A loja também ajudava apostadores que precisavam de dinheiro para gasolina e para voltar para casa. O crescente sucesso e a popularidade da loja chamaram a atenção do History Channel, resultando na criação do programa Pawn Stars. A ideia para o programa surgiu em 2008, quando Brent Montgomery e Kobe Gaines, da Leftfield Pictures, visitaram Las Vegas e se impressionaram com a diversidade de casas de penhores na cidade. Eles acreditaram que essas lojas poderiam ser o cenário perfeito para uma série de TV e procuraram uma loja familiar para basear o programa. A Golden Silver Palm Shop, localizada a menos de duas milhas da Las Vegas Strip, chamou a atenção deles. A loja já havia sido destacada em um documentário da PBS em 2001. E Rick, o gerente e coproprietário, havia manifestado interesse em ter um programa sobre sua loja há anos. Rick já havia feito uma aparição no programa Insomniac with Dave Ethel em 2003 e estava ansioso para ter sua própria série. A ideia original foi proposta para HBO, mas o canal não estava interessado no conceito inicial. Após algumas alterações, o programa foi adaptado para um formato mais familiar e recebeu o nome de Pawn Stars, um trocadilho com porn stars, para refletir melhor o conteúdo da série e atrair uma audiência mais ampla. O show estreou em julho de 2009 e rapidamente se tornou um sucesso global, consolidando a Golden Silver Palm Shop como um nome familiar. O famoso programa Pawn Stars é filmado na icônica Golden Silver Palm Shop, localizada em Las Vegas, Nevada. Embora a loja seja conhecida por lidar principalmente com joias, ela recebe uma ampla variedade de itens vintage e antigos. Com um inventário que supera 10 mil itens, a loja oferece uma vasta gama de objetos raros e históricos. Durante as filmagens do programa, a loja é fechada ao público, permitindo a entrada apenas para clientes aprovados. O impacto do programa na popularidade da família Harrison foi significativo. O sucesso de Pawn Stars atraiu uma audiência global, gerando avaliações positivas e um desejo crescente por mais episódios. Em janeiro de 2011, o programa alcançou o status de mais bem avaliado no History Channel e ficou em segundo lugar entre os programas de reality show, apenas atrás de Jersey Shore. Em 7 de junho de 2011, Rick Harrison lançou sua biografia intitulada Licensed Palm, Deals, Steals and My Life at the Gold and Silver. O livro fez grande sucesso, alcançando a 22ª posição na lista de mais vendidos do New York Times, mantendo-se entre os mais vendidos até 26 de junho de 2011. No mesmo ano, Rick passou por um momento pessoal desafiador ao se divorciar de sua segunda esposa, Tracy. No ano seguinte, Rick anunciou seu noivado com Deanna Burditt, que também era divorciada. Rick estava entusiasmado com o sucesso contínuo do programa e sua crescente popularidade entre os fãs. Ele e sua família, incluindo Corey e Chumley, apareceram como eles mesmos em um episódio de iCarly intitulado I Lost My Head in Vegas. Quatro dias depois, Rick fez uma aparição como dono de uma loja de antiguidades no episódio The Middle. Durante esse período, Rick se casou com Deanna Burditt em Laguna Beach, Califórnia. Através desse casamento, Rick ganhou três enteadas, Serena, Kiana e Marissa. Em janeiro de 2014, Rick tornou-se o porta-voz do Microtouch One Razor, um aparelho de barbear masculino, e participou de um comercial de TV para o produto. Poucos meses depois, o History Channel estreou United Stuff of America, um novo programa dos mesmos produtores de Palm Stars, que se concentra em artefatos notáveis de momentos históricos importantes. Em julho de 2014, o History Channel lançou o game show Poundography, no qual Rick, Corey e Chumley competiam contra participantes para evitar que ganhassem dinheiro e itens do inventário da loja Golden Silver Pound Shop. O programa trouxe uma nova dinâmica ao mundo dos penhores, adicionando uma camada de competição e entretenimento ao já popular cenário da loja. Infelizmente, a vida de Rick e sua família foi marcada por uma série de tragédias. Em junho de 2018, Rick perdeu seu pai, Richard Harrison, conhecido como o Velho, no programa Pound Stars. Richard Harrison faleceu devido à doença de Parkinson. Rick anunciou a morte de seu pai para seus mais de 245 mil seguidores no Instagram, compartilhando a dor de sua perda. A confirmação da morte de Richard foi feita por um representante da família, que ofereceu a mesma declaração publicada por Rick. O History Channel também expressou seu pesar pela perda, dizendo A perda de seu pai deixou Rick com uma carga emocional significativa, além de tornar sua responsabilidade em cuidar da família e administrar a loja ainda mais pesada. A situação foi agravada pela pandemia de Covid-19, que começou em 2019 e trouxe desafios imensos para muitos negócios, incluindo casas de penhores. Embora se pudesse supor que o setor de penhores se beneficiaria durante uma crise financeira, como muitas pessoas enfrentando dificuldades poderiam recorrer a essas lojas para obter dinheiro rápido, a realidade foi diferente. No início da pandemia, houve um aumento temporário no movimento das casas de penhores, mas esse crescimento foi de curta duração. Em uma entrevista à Fox News, Rick discutiu como o Covid distorceu o negócio de penhores, destacando que a indústria lutava para encontrar um novo equilíbrio, uma vez que a maioria das pessoas estava focada apenas em atividades essenciais. Visitar uma casa de penhores não estava entre as prioridades das pessoas durante a pandemia. Para complicar ainda mais a situação, Rick teve que fechar parcialmente as portas da Golden Silver Palm Shop em março de 2020 devido ao aumento dos casos de Covid. Embora a loja tenha mantido suas operações financeiras, a sessão voltada para o turismo foi fechada por 30 dias, o que representou um desafio adicional para o negócio durante um período já difícil. De acordo com o Las Vegas Review Journal, o CFO da Golden Silver Palm Shop informou que a loja continuou a operar durante a pandemia, comprando ativos e oferecendo empréstimos através de sua janela noturna 24 por 7. Continuamos comprando ativos e operando o negócio de empréstimos através de nossa janela noturna, porque obviamente havia pessoas que estavam sofrendo, disse o CFO, refletindo o compromisso da loja em ajudar a comunidade durante o período de crise. Rick Harrison estava determinado a enfrentar os desafios impostos pela pandemia e enfatizou que ele e a equipe da Golden Silver Palm Shop estavam dispostos a trabalhar ainda mais para manter o negócio funcionando. Em uma entrevista a uma estação de notícias local de Las Vegas em abril de 2020, Rick declarou abaixamos a taxa de juros sobre os itens, demos às pessoas mais tempo para recuperar suas coisas. Nós entendemos. Eu estive nesta cidade por muito tempo, ela me deu muito e eu sempre tento retribuir. Ele também expressou otimismo sobre a recuperação econômica, acreditando que levaria cerca de seis meses para a situação melhorar. No entanto, a recuperação esperada não se concretizou como previsto. O impacto da pandemia foi severo para a loja, que tradicionalmente fatura mais de um milhão por ano. Mas em 2020, registrou uma receita de apenas 37 dólares, conforme reportado pelo Daily Mail. Este declínio drástico refletiu a difícil situação enfrentada pela loja durante a crise. Além das dificuldades econômicas, Rick também lidou com desafios pessoais significativos. Em setembro de 2020, ele se casou com Diana Burdett, sua terceira esposa, mas o casamento enfrentou dificuldades e resultou em divórcio. Documentos judiciais obtidos pelo TMZ indicam que Rick e Diana se distanciaram a ponto de não conseguirem mais manter o relacionamento. Rick afirmou que suas diferenças de gostos, opiniões e preferências se tornaram tão marcantes que tornaram impossível a convivência no casamento. O divórcio foi noticiado durante um período de protestos nacionais relacionados ao caso de George Floyd, o que pode ter contribuído para a cobertura discreta do evento. Apesar do divórcio, Rick demonstrou carinho contínuo por suas enteadas de seu casamento com Diana, mencionando-as em declarações públicas e postando fotos com elas no Instagram. Ele expressou que, embora o casamento não tenha dado certo, ele considera suas enteadas como suas próprias filhas e continua a valorizar a relação com elas. Rick Harrison continuou a enfrentar desafios pessoais e profissionais, mesmo após momentos de felicidade com sua família. Em uma postagem no Instagram de 7 de agosto, ele compartilhou um momento especial com sua filha em um dia de folga off-roading, expressando seu afeto por suas enteadas e demonstrando que, apesar das adversidades, ele ainda mantinha laços positivos com elas. Apesar de sua resiliência, a vida de Rick foi marcada por uma série de dificuldades contínuas. Após o divórcio de sua terceira esposa, Rick se casou com Amanda Palmer, sua quarta esposa, na esperança de um futuro melhor ao lado dela. No entanto, a sorte de Rick continuou a desmoronar quando ele se viu envolvido em uma batalha legal com sua própria mãe, Joanne Rue Harrison, em fevereiro de 2022. De acordo com o USA Today, Joanne entrou com uma ação judicial contra Rick, envolvendo ativos familiares e a propriedade da Golden Silver Pawn Shop. A ação foi apresentada no Tribunal Estadual de Nevada e a disputa legal incluiu Rick, a loja de penhores, Harrison Properties, Jorick Properties e outros como Hells. A complexidade dos negócios familiares muitas vezes pode criar tensões e o caso de Rick não foi uma exceção. A queixa de Joanne alegava que Rick havia quebrado um contrato ao forçá-la a assinar a transferência de sua participação de 51% na loja de penhores para ele enquanto ela estava hospitalizada no início dos anos 2000. Joanne, que havia sido casada com Richard Harrison por quase seis décadas, alegou que estava em um estado de confusão após acordar de um coma e não compreendeu plenamente o que estava assinando. A situação se agravou após a morte de Richard em 2018, quando sua esposa herdou a participação de 49% na loja de penhores. Joanne alegou que Rick não forneceu os registros financeiros completos, que incluíam mais de 500 mil dólares em dinheiro e prata que ela acreditava que Richard possuía antes de falecer. Além disso, ela afirmou que Rick havia interrompido os pagamentos regulares de 25 mil dólares que ele costumava enviar a ela, que provinham da parte do negócio de Richard. Joanne buscou que esses pagamentos fossem restabelecidos através dos tribunais. A batalha legal incluiu uma ordem de restrição temporária contra Rick, que visava impedir a venda de ativos da família e proteger a participação de Joanne nos negócios. A ordem de restrição também buscava impedir Rick de movimentar ou esconder dinheiro e tomar outras ações que pudessem reduzir sua participação nos negócios da família. Joanne solicitou danos não especificados, uma contabilidade completa dos ativos e uma ordem judicial para garantir que Rick não usasse o dinheiro dela e que liberasse o controle sobre a propriedade dela por meio de um truste construtivo. A disputa familiar não apenas afetou a imagem pública de Rick, que sempre foi visto como um membro dedicado e voltado para a família, mas também criou uma nuvem de incerteza sobre sua situação financeira e a integridade dos negócios da família. Rick Harrison enfrentou uma série de desafios pessoais e familiares ao longo dos últimos anos, mas o golpe mais devastador de sua vida veio em janeiro de 2024, quando ele perdeu tragicamente seu filho Adam. A morte de Adam, com 39 anos, foi confirmada como uma overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o Oficial de Informações Públicas do Condado de Clark, Nevada. O escritório do examinador médico do condado classificou a morte como acidental. A preocupação surgiu quando um residente notou a ausência de Adam desde 17 de janeiro. Seu senhorio o encontrou inconsciente e notificou as autoridades em 19 de janeiro. Rick compartilhou a notícia da morte de seu filho em uma postagem no Instagram, mostrando uma foto dele e de Adam em um restaurante, com a legenda, Você sempre estará no meu coração. Eu te amo, Adam, acompanhada de um emoji de coração partido. Laura Hurwitz, porta-voz da família, também divulgou um comunicado em 22 de janeiro, mencionando que Adam havia falecido devido a uma overdose de fentanil. Estamos profundamente tristes com a passagem de Adam. Por favor, respeitem nossa privacidade enquanto lamentamos sua perda, disse Hurwitz. A morte de Adam foi um golpe particularmente doloroso para Rick, que estava lidando com outras questões pessoais e legais. Em relação às recentes disputas com sua mãe, Joanne Rue Harrison, Rick afirmou em uma entrevista que as acusações contra ele eram falsas e sugeriu que sua mãe de 81 anos estava sendo manipulada por outros para obter benefícios próprios. Joanne, em sua ação judicial, expressou preocupações sobre como, enquanto Rick desfrutava de uma vida confortável como celebridade e controlava os negócios e finanças da família, ela temia não ter recursos suficientes para cobrir suas despesas médicas e pessoais. A ação alegava que Joanne, com mais de 8 anos e enfrentando problemas de saúde graves que requerem cuidados constantes, estava enfrentando uma situação financeira difícil. A ação alegava que Joanne, com mais de 80 anos e enfrentando problemas de saúde graves que requerem cuidados constantes, estava enfrentando uma situação financeira difícil. Rick relatou que soube das ações legais contra ele apenas através da mídia e tentou entrar em contato com sua mãe várias vezes sem sucesso. Ele expressou confusão e frustração em relação ao processo, especialmente considerando que uma das empresas envolvidas é totalmente de propriedade de sua mãe. Apesar das dificuldades que enfrentou, a perda de Adam representou uma tragédia pessoal que teve um impacto profundo em sua vida e na de sua família. Além de lamentar a morte de seu filho, Rick também levantou preocupações sobre a crise de fentanil no país, enfatizando a necessidade de tratar o problema com mais seriedade. A perda de Adam não apenas abalou a vida de Rick, mas também trouxe à tona questões mais amplas sobre a crise das drogas e suas consequências devastadoras. Após a emocionante homenagem que Rick fez a seu filho Adam no Instagram, a resposta de amigos e familiares foi de grande apoio e solidariedade. Donald Trump Jr. deixou uma mensagem simples e sincera. Sinto muito, cara. Corey Harrison, irmão mais velho de Adam, também expressou seu luto postando uma foto de infância dos dois irmãos em sua página do Instagram, com a legenda Sempre vou te amar, buba. Apesar de Adam não ter aparecido no programa Pound Stars, ele trabalhou na Golden Silver Pound Shop por um tempo, antes de se tornar encanador. Corey explicou que Adam não estava muito interessado em participar do show. Mesmo com as adversidades e tristezas que enfrentou, Rick Harrison tem se mantido positivo e continua a esconder sua dor com um sorriso brilhante. Em 2020, ele apoiou Donald Trump para presidente e Daniel Rodimer para o terceiro distrito congressional de Nevada. Rick também considerou a possibilidade de se candidatar ao cargo de governador de Nevada em 2022 e mencionou que poderia concorrer ao Senado dos Estados Unidos em 2024. Muitas pessoas do partido falaram comigo sobre isso e eu sempre considero. Ainda não decidi, mas estou mantendo minhas opções abertas, disse Rick. Em junho de 2023, Rick foi homenageado com o título de Kentucky Colonel, uma das mais altas distinções concedidas pelo governador de Kentucky. Ele foi introduzido na ordem dos Kentucky Colonels durante um episódio do spin-off de Pound Stars, filmado em Locust Grove. Atualmente, Rick não está mais trabalhando em tempo integral na loja de penhores. Em vez disso, ele está estrelando a segunda temporada de Pound Stars do América. Apesar dos desafios legais e pessoais, Rick parece estar desfrutando de sua semi-aposentadoria, aproveitando o tempo com seus netos e familiares e continuando a manter sua presença na televisão real. E assim, encerramos a nossa jornada pelo tumultuado, mas inspirador, percurso de Rick Harrison. Desde suas primeiras dificuldades e a transformação da Gold and Silver Pound Shop em um fenômeno televisivo, até os desafios pessoais que enfrentou ao longo dos anos, Rick continua a mostrar resiliência e determinação. Mesmo com as perdas e tribulações, ele permanece uma figura central no mundo do entretenimento e um exemplo de superação. O que você acha das mudanças e desafios que Rick enfrentou? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das celebridades e da cultura pop. Obrigado por assistir e até a próxima!